O cara que vem aí, ele tá cansado de ser pobre, só reclama. Resolviu cantar pra ganhar uma graninha e pra ver se dorme melhor, né? Vem aí, Mano Maranhão! Mano Maranhão! Aô, que gol! Mano Maranhão! Tudo bem, Mano? Boa noite, tudo bom, Ratinho? Tudo bem, gente? Ô, Mano, você já lançou algum CD? Ratinho, já lancei mais de 15 CD. Uau! Não tem nenhum aqui. Pois que pena, eu vim de Fortaleza e esqueci o CD, eu sou de Fortaleza, Ceará. Quer dizer, é a mesma coisa de eu cabinar numa fazenda, esquecer enxada. Você vai cantar o quê? Eu vou cantar na cama de puro. Ratinho, não, para aí, gente. O Murilo esqueceu de botar a cama, sem o colchão, pra mim poder deitar. Mas você sabe, Ratinho, que a nossa música, tem uma música que todo mundo aqui conhece, que é de nossa autoria? Vamos lá. Maestro, dá um som menor, por favor. Pois não, senhor. Vamos lá, vamos lá. Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu. Vai. Quem é o gostosão daqui? É dele. É a nossa. Abre aí. É dele, é da outra. É nossa. Que legal. Obrigado. Como é que é essa do negócio, da cama dura aí? A cama de puro. Pode ir? Pode. Vai lá. Bora. A cama do rico é feita, do pau cheirosinho, mas tem coisa legal. A cama do rico é feita, do pau cheirosinho, que é serencheira. A cama do rico é feita, do pau maicuruxa, madarueira. A cama do rico é feita, do pau maicuruxa, madarueira. A cama do rico é feita, do pau maicuruxa, madarueira. É bonita, bonita. Mas que. É uma poesia, uma poesia que eu vou excessive. Não, não. Vou ficar legal. Tá. Eu não achei legal. Porém. Tchau, tchau, tchau.